Pesquisas modernas mostram que as Américas já eram povoadas quando o povo do livro de Mormon chegou. Isso leva os leitores a questionarem por que outras sociedades não são mencionadas em suas páginas. A primeira consideração é que, na verdade, há várias pistas de que Jareditas, Nefitas e Amalekitas, interagiram com outras sociedades. Por exemplo, o tamanho das primeiras populações nefitas e os relatos de guerra sugerem uma taxa de crescimento muito alta. Também sugere que, logo após a chegada de Leí ao Novo Mundo, outros povos se misturaram com seus descendentes, aumentando sua população. Outro exemplo é descrito por Jacó, um dos primeiros profetas nefitas sobre um homem chamado Seren, que procurou uma oportunidade para encontrar-se com ele. Jacó também disse que Seren tinha perfeito conhecimento da língua do povo. Não faria muito sentido enfatizar que Seren tinha um bom conhecimento da língua ou seu esforço em falar com Jacó se Seren já fosse membro da comunidade. Muitas outras pistas sugerem a presença de outras culturas no livro de Mormon, como mudanças bruscas de idioma e a amplitude de termos tribais como nefitas e lamanitas, a influência da cultura jaredita primitiva sobre a cultura nefitas posterior e como os nefitas pareciam interpretar as passagens de Isaías, que se referem a pessoas de fora de sua região. Essas pistas sugerem que o livro de Mormon e a história secular das Américas realmente concordam sobre a presença de outros povos no Novo Mundo. Assim como no livro de Mormon, as histórias meso-americanas se concentram em apenas uma sociedade ou linhagem específica e excluem informações menos relevantes. Tendo em si mente a ausência de detalhes no livro de Mormon sobre culturas vizinhas, pode ser uma evidência sutil de sua autenticidade. É consistente com as afirmações feitas pelos autores do livro de Mormon de que não registraram nem a centésima parte da história de seu povo. Isso nos mostra que muito mais aconteceu em segundo plano. Portanto, não devemos nos surpreender que outras sociedades não foram descritas em seus registros. Como o presidente, Anthony W. Evans declarou em 1929. Devemos ter cuidado com as conclusões a que chegamos. O livro de Mormon não diz que não havia ninguém aqui antes deles. Não nos diz que pessoas não vieram depois. Por fim, a falta de menção a outros povos deve nos lembrar por que o livro de Mormon foi escrito. É uma história espiritual e religiosa, centrada em revelações sagradas e milagres divinos. Nunca foi um censo sobre nefitas e jihaditas ou sobre outros com quem eles interagiram. E agora você sabe o porquê.